Eu já sei, eu não vou aparecer. Nós estamos aqui a folha do recôncavo.com.br, muraldebugarim.com e a TV Rua. Nós estamos aqui no Jardim do Nazaré, onde todos os domingos, das 9 às 12 horas, um grupo de artistas, amadores e profissionais cantam chorinhos e serestas. E aqui já se formou um público com pequeno comércio, com artesanatos, refrigerantes, merendas, salgadinhos. E hoje tem uma novidade que é, depois do canto da praça, que termina meio-dia, um outro grupo que é esse que eu estou mostrando aí pra vocês, que vamos fazer mais tarde um vídeo. Eles começam depois que o canto da praça termina. E entre os nossos bicicleteiros hoje, nossos pedalantes, veio nossa amiga querida, artista, musicista, cantora, compositora, Vânia Nazaré. Vânia é mineira, mas mora aqui na Bahia há muito tempo e morou na Europa por um bom tempo. Voltou já pra Bahia e lá ela praticamente andava de bicicleta o tempo todo. É conhecida lá como a Brasileira, era uma festa por onde ela passava. E ela vai contar essa experiência aí pra gente lá na França e a comparação que você faz com as bicicletas aqui em Salvador. Primeiro que você achou desse primeiro passeio que você fez de da Bahia até aqui no Jardim Nazaré. O resto você fala à vontade. Adorei esse passeio. Tinha muito tempo que não estava pedalando por falta de segurança, porque a indisciplina infelizmente é imensa. Dos pedestres, dos automobilistas, dos ônibus. Então minha bicicleta está em casa guardada. E hoje fui encontrar o Valci, saímos aí um pequeno grupo. Um passeio maravilhoso. E espero que mais pessoas saiam com as bicicletas e que realmente todo mundo tenha uma atitude mais gentil, mais delicada com os ciclistas. Por quê? Não polui, enfeita a cidade, que uma bicicleta é uma peça muito bonita. E além disso, a pessoa vai trabalhando o corpo, vai fazendo seu exercício ali, enquanto vai fazer compra, vai visitar um amigo. É muito legal, muito massa. De sua experiência na Europa com as bicicletas, muita gente já sabe, mas não custa dizer mais um pouquinho. Eu morei muitos anos na Europa e em Bruxelas eu notava que tinha muitos carros de luxo e não via bicicletas nunca. Claro que chove, tem neve, faz muito frio. E lá eu tenho um amigo irmão chamado Stefano Nohron que consertava bicicletas com as pessoas gratuitamente. Um dia ele me disse, Nazaré, vou montar uma bicicleta para você. Montou uma bicicleta com peças que tinha por lá. E entregou a bicicleta. Eu comecei a rodar com ela e fui tomando um gosto. Aí não tinha neve, não tinha chuva, não tinha nada que me pedisse. Eu arrumei um capote, um capuz azul, sei lá, se chama Nohack. Eu saia pedalando com a minha guitarra nas costas, as percussões amarradas atrás. Como eu já era bem conhecida pelo meio musical, as pessoas passavam de carro e gritavam, Olá, brasileira! E eu gritava, Alô! E aquilo foi criando um ambiente tão gostoso que mais pessoas foram começando a andar de bicicleta. Hoje em Bruxelas tem vários grupos de ciclistas. E durante esses anos na Europa visitei vários lugares, dentre eles Amsterdã, que é a cidade mais acolhedora para pedestres e ciclistas. E nem por isso os carros de luxo e que fazem 200 e 300 por hora deixam de rodar junto com todo mundo na maior harmonia. A gente não sente que está com carros ao lado, porque todo mundo respeita todo mundo. Tanto nós, pedestres lá, pedestres, respeitamos os automobilistas, quanto eles nos respeitam e os ciclistas também. Então você circula no centro de Amsterdã, quem já foi pode confirmar isso, sem nenhuma apreensão, sem nenhum medo, porque todo mundo sabe o lugar de todo mundo. E espero que nós cheguemos a isso também aqui no Brasil e aqui em Salvador. Que todo mundo possa circular. Minha amiguinha, muito obrigado. E sempre que nós pedalamos, você basta olhar lá no Facebook ou nos telefonar, que você vai ser não somente uma convidada permanente para as bicicletas, mas também como a grande artista da TV, da TV Rua, né? Obrigado, Nazaré. Vamos aqui agora mostrar o que é o canto da praça para o pessoal, não é, Nazaré, como musicista. Então ela já deu o parecer dela, que está muito gostoso, muito bem feito aqui a musicalidade do ambiente. E agora a novidade que eu soube hoje é, Nazaré, que antes era só nove às doze, agora tem um grupo que sai também, que se apresenta a partir das... A partir das... Quando termina o canto de rua, começa outro grupo, e vamos falar com eles daqui a pouco. Então hoje o pedal. Vamos mostrar aqui. E aí as pessoas ficam aqui ao primeiro, para esse tipo de ambientação. O que o vento me leva pra ela é, me leva, me passa a ficar junto dela. É desse amor que eu preciso, preciso e não posso esquecer, eu faço de tudo no fundo pra não te perder. Me leva, me leva, o vento me leva pra ela Me leva, me passa pro bar junto dela É nesse amor que eu preciso, preciso, não posso esquecer Eu passo de tudo no mundo pra não te perder Me leva, eu passo de tudo no mundo pra não te perder Eu passo de tudo no mundo pra não te perder Eu passo de tudo no mundo pra não te perder